Fala meu querido, você quer saber por que os carros não tem cockpit fechado na Fórmula 1? Então fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai adorar. Roda a vinheta! Sempre quando tem um acidente que é muito grave, todo mundo faz a mesma pergunta. Por que não há carros com cockpit fechado na Fórmula 1? Então vou te explicar melhor. Os casos mais recentes de graves acidentes presenciados no esporte foram a de Romain Grosjean, no anel externo de Bahrein em 2020, e agora com Max Verstappen em Silverstone. Felizmente, ambos sobreviveram, mas Max, mesmo sendo levado ao hospital, sequer foi lesionado. No caso de Grosjean, foi mais sério, onde o piloto francês permaneceu sobre as chamas por quase 30 segundos. Ele teve queimaduras sérias nas mãos, mas fora isso, nada mais ocorreu. De fato, temos que agradecer o avanço da tecnologia em prol da segurança no esporte. Isso porque os sistemas adicionais de proteção da cabine foram incluídos nos projetos de regulamentos técnicos recentes, como o Halo ou o Aeroscreen. Entretanto, os cockpits abertos fazem parte da Fórmula 1 e de outras categorias desde o nascimento do esporte. Em uma época que se sentia que seria mais rápido sair de um carro em chamas com o cockpit aberto. Hoje, os cockpits abertos permanecem em grande parte por razões de tradição. Isso tem um impacto significativo. Os cockpits abertos são ao esporte o benefício da identidade do piloto. O capacete de seu piloto favorito deve ser distinto e muitas das vezes é a única maneira de diferenciar os dois carros da equipe. Ele também oferece uma percepção do perigo, um dos principais atrativos do esporte. Mas alguns argumentam que essas razões emocionais, históricas e de marketing não são boas o suficiente para colocar os pilotos em perigo. Por conta dessa série de fatores, decidimos explicar o porquê dos carros da Fórmula 1 não terem cockpit fechados. O que seria necessário para introduzir cockpits fechados na Fórmula 1 e outras categorias? Do ponto de vista técnico, é algo muito fácil de se implementar. De fato, a segurança do cockpit da Fórmula 1 aumentou significativamente ao longo dos anos, desde a época em que os ombros e a parte superior do corpo dos pilotos eram visíveis pela lateral do carro, até hoje, onde apenas uma parte da sua cabeça pode ser vista. Houve um aumento também na proteção da cabeça nas últimas duas décadas, um processo que começou em grande parte como resposta direta aos eventos da temporada de 94, envolvendo Roland Heisenberg e Ayrton Senna. A FIA empreendeu pesquisas nessa área e examinou os capacetes dos pilotos e cockpits para aumentar a segurança. Os cockpits fechados estão na agenda há algum tempo, e a FIA já até realizou pesquisas substanciais nesta área. Seu projeto foi iniciado em grande parte em resposta a um par de acidentes, em que os pilotos foram atingidos por destroços de outros carros. Além disso, a própria FIA já realizou uma série de testes para ver qual o efeito de uma cabine fechada poderia ter e como ela lidaria com o cenário que custou a vida de alguns pilotos. O objetivo era simples, disparar uma roda e um pneu de Fórmula 1 pesando junto 20 kg a 225 km por hora, em, primeiro, um para-brisa de policarbonato, em segundo, um para-brisa de caça a jato de policarbonato e medir o que aconteceria. Os resultados foram o seguinte, um disparo no para-brisa de policarbonato resultou em sua quebra ao desviar o conjunto da roda e do pneu. Ao final, concluiu-se que o cockpit fechado teve um bom desempenho no cenário de impacto do pneu, mas mostrou algumas deficiências. No entanto, Andy Mellor, líder do projeto, apontou que foi testado e estava longe dos conceitos finais. Apesar de toda a tecnologia que ronda a Fórmula 1, esse tipo de teste que visa estender os mecanismos para proteger a cabeça do piloto, são sujeitos a erros. Introduzir cockpits fechados ou parcialmente fechados na Fórmula 1 é certamente possível, mas pode não ser o desejo de algumas pessoas por razões estéticas, de engenharia e de segurança. É certamente discutível se eles realmente tornariam o esporte mais seguro. Em alguns casos, é provável que um carro fechado poderia ter salvo uma outra vida humana. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, um vídeo muito bacana, super informativo ali. Agora você sabe por que não tem, porque não querem ainda, porque já daria já. É uma coisa bem viável. Mas é isso aí, você acha que você é a favor do cockpit fechado? Você não é a favor do cockpit fechado? Comenta aqui o que você acha e aí vamos trocar uma ideia, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, deixa um like, se inscreve para fortalecer o manual e a gente poder sempre trazer um conteúdo top para vocês, beleza? Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho